Música Alô pessoal, aqui é o professor Fernando Grins do canal matemático.com e vamos nesse vídeo dar prosseguimento aos números primos no vídeo passado nós introduzimos esse assunto e aqui eu deixo o link que dá acesso ao vídeo anterior, quem não assistiu eu recomendo que assista é fundamental, importante para o bom entendimento deste vídeo que tenham assistido este vídeo anterior bom, hoje nesse vídeo nós iremos ver que técnica podemos usar para saber se um número é número primo ou não nós vimos no vídeo passado números primos pequenos e agora neste vídeo nós iremos aprender como saber se um número grande é um número primo ou não um número tipo 421, será que esse número é primo ou não então vamos agora ensinar como podemos descobrir isso bom pessoal, então para saber se um número é primo aqui tem os primeiros números primos 2, 3, 5, 7, esses aqui vocês tem que conhecer já apresentei para vocês, esses são muito fáceis agora quando o número avança para cima disso, para um número maior e eu quero saber se é primo, sem enumerar todos, tem um jeitinho claro que eu vou primeiro apresentar para vocês o que vocês devem fazer mas vocês vão aprender mesmo quando eu começar a fazer e não quando eu disser o que nós temos que fazer mas eu tenho que dizer o que fazer a gente tem que dividir o número dado, aquele que eu quero saber se é primo pelos números 2, 3, 5, 7, que são os primeiros números primos então eu tenho que dividir primeiro pelo 2, depois pelo 3, depois pelo 5 até que o quociente seja menor ou igual ao divisor então o quociente, o que é quociente, ele tem que ser menor ou igual ao divisor aqui está pessoal, o número primo dividido por um divisor vai dar um quociente, depois de fazer a divisor, e um resto aí acabou a divisão, cheguei em um ponto que não dá para prosseguir então eu comparo se esse quociente aqui for menor ou igual ao divisor, parou a divisão então eu vou dividindo primeiro pelo 2, depois pelo 3, depois pelo 4, depois pelo 5, pelo 7 até que o Q seja menor ou igual ao D no momento que isso acontecer, aí eu paro a divisão não adianta mais continuar mas aí qual é a conclusão? será que será primo? será que o número é primo? aqui está pessoal se nenhuma das divisões que eu fiz, das várias que eu fiz, for exata então o número será primo ah, então eu vou fazendo as várias divisões pelo 2, pelo 3, pelo 5, pelo 7 se nenhuma delas for exata, então o número é primo então tá, é isso que a gente tem que fazer vamos agora colocar em prática isso aí que aí vocês vão entender que é bem fácil bom pessoal, então vamos começar a testar aqui verifique se o número é primo esse número 163, eu quero saber se ele é primo eu já coloquei aqui em cima pra vocês os números primos básicos aqueles menorzinho que vocês tem que saber tem que memorizar, porque vão usar toda hora então esses aqui tem que saber, tem que estar no sangue de vocês e pra fazer, pra saber se esse número é primo eu tenho que executar divisões por esses números primos sucessivamente aqui do lado eu deixo um vídeo que eu recomendo que vocês assistam que é a regra da divisibilidade vocês tem que saber isso aqui é necessário e útil então coloque nos favoritos e mais tarde deem uma olhadinha isso é necessário pra vocês entenderem melhor esse vídeo terão um melhor aproveitamento então vamos começar fazendo as divisões pelo 2 primeiro pra começar e aí eu vou depois pelo 3 o 2 não precisa dividir porque eu sei que 163 não é divisível por 2 eu quero saber se é divisível porque ele é ímpar e segundo o nosso vídeo de regra de divisibilidade o 2 só divide os pares 3 também eu não preciso fazer a divisão porque se eu somar o 1 mais o 6 mais o 3 pela regra, vai dar 10 6 mais 3 dá 9, mais um 10 bom, 10 não é divisível por 3 logo, 163 também não é então eu nem vou fazer pelo 5, será que é divisível pelo 5? olha pessoal pra ser divisível por 5 tem que terminar em 0 ou em 5 termina em 3 então não é divisível por 5 já tem essa garantia não vou fazer pelo 7 eu posso começar então vamos começar já pelo 7 então dividindo por 7 pra ver se é divisível 7 vai dar 2 aqui 2 vezes 7 dá 14 14 subtrai aqui 6 menos 4 dá 2 baixa-se o 13 e continua a divisão qual é o número que multiplicado por 7 dá próximo de 3? pessoal eu acho que é o 3 porque 3 vezes 7 é 21 se botar 4 aqui vai dar 28 vai passar então 3 vezes 7 é 21 e assim vamos indo a tabuada é muito útil aqui pra nós subtrai da 2 ok pessoal esse aqui é o resto e aí acabou a divisão porque o 2 é menor que o 7 não tem mais como dividir não tem mais nada pra baixar e não ficamos por aqui como é 2 o resto então a divisão não é exata é diferente de 0 então a divisão não é exata e aqui em relação a isso aqui que a gente tinha visto esse é o divisor e este é o quociente ó o que a gente viu o quociente tem que ser menor ou igual ao divisor e ele não é ele é maior isso quer dizer que a gente vai continuar a divisão vamos fazer por outro ainda não chegou naquela situação né que a gente tinha visto na regra anterior aqui está a regra a gente divide até que o quociente seja menor ou igual ao divisor até que o quociente seja menor ou igual ao divisor no caso o quociente lá não é menor que o divisor não é menor ele é 23 então ele é maior continua a divisão 163 agora que eu peguei o 7 vou pegar o 11 então o seguinte 11 e vamos fazer a divisão então aqui dá 1 1 vezes 11 dá 11 16 menos 11 sobra 5 baixo 3 e continua a divisão baixou divide quando baixou tem que dividir então qual é o número que eu coloco aqui se eu colocar 5 vai dar 55 vai passar então vou botar 4 4 vezes 11 dá 44 ok pessoal agora para fazer a subtração a gente pede um emprestado por 5 dá 13 e esse aqui deixa de ser 3 o 3 some e vem o 13 já que o 5 emprestou 1 ele vira 4 ok e aí a gente faz a subtração vai dar 13 menos 4 dá 9 e 4 menos 4 dá 0 então deu 9 ok acabou divisão aqui no caso é diferente de 0 não é exata então e aqui o divisor e o quociente comparando os dois eu estou vendo que o quociente é maior ainda que o divisor então temos que fazer mais uma divisão não chegamos na situação a divisão não é exata e também o quociente é maior que o divisor então 163 o próximo depois do 11 é o 13 então fazendo a divisão agora né vai dar 1 aqui 1 vezes 13 dá 13 subtrai 6 menos 3 dá 3 baixa o 3 e o próximo aqui é 2 porque 2 vezes 13 dá 26 então 2 2 vezes 13 26 bom novamente vamos fazer subtrair o 13 o 3 ali não dá para tirar 6 de 13 então pede um emprestado ele vira 13 e esse 13 que emprestou 1 vira 2 ficou com 1 a menos e aí 13 menos 6 dá 7 13 menos 6 dá 7 e 2 menos 2 dá 0 então aí está 7 divisão não é exata pessoal é diferente de 0 mas eu estou vendo que aqui terminou a divisão né porque o divisor é maior que o quociente ou seja finalmente chegamos naquela situação em que para tudo então o quociente agora ficou menor antes não era antes ele era maior pode ver agora ele ficou menor e nenhuma das divisões que eu fiz foi exata então conclusão chegamos à conclusão que o 163 é número primo porque chegamos naquela situação e nenhuma das divisões foi exata então tá pessoal vamos fazer outro exemplo para ilustrar melhor bom pessoal o próximo número que eu quero verificar se é primo é o 143 nesse caso vai acontecer uma coisa um pouco diferente nós vamos observar ao longo do desenvolvimento então 143 ele não é divisível por 2 porque ele é ímpar regra da divisibilidade a gente já viu que não é ele não é divisível por 3 porque se eu somar o 4 com 3 dá 7 mais 1 dá 8 a soma dos dígitos aqui dá 8 e 8 não é divisível por 3 logo 143 também não é divisível por 3 por 5 ele não é divisível porque não termina nem em 0 nem em 5 por 7 é o que eu vou fazer o teste agora então coloca aqui 7 e aí 14 né então eu estou vendo facilmente que é 2 2 vezes 7 dá 14 menos 14 baixa dá 0 aqui baixa o 3 pessoal quando a gente baixa um número tem que fazer a divisão então eu vou ter que colocar um número aqui que multiplicado por 7 de próximo deste se eu colocar o 1 aqui vai dar 7 vai passar de 3 então eu vou colocar o 0 0 vezes 7 dá 0 tem que continuar a divisão quando baixou um número 3 pronto pessoal este é o resto e aí nós temos que o resto é diferente de 0 então a divisão não é exata e aqui nós temos que o divisor e aqui nós temos o quociente o quociente teria que ser menor ou igual ao divisor e não é ele é maior então vamos para o próximo vamos dividir pelo 11 agora então 143 dividido por 11 14 dá 11 dá 1 1 vezes 11 dá 11 subtrai 4 menos 1 dá 3 baixa o 3 ok pessoal próximo número eu acho que 3 vezes 11 dá 33 então 3 3 vezes 11 33 dá 0 pessoal deu 0 deu 0 a divisão é exata então 11 é divisor do 143 logo 143 não é primo porque ele não tem apenas o 1 e o 143 como divisores ele tem também o 11 então se eu colocar aqui o divisor aqui só para a gente poder comentar os divisores de 143 eu já tenho certamente garantido que é 1 1 é divisor de todos é ele mesmo também dá certo 143 é divisor de 143 e eu já cheguei né cheguei a essa conclusão que o 11 também é então tem mais do que 2 divisores logo não é primo 143 pessoal ok pessoal então nesse vídeo eu só gostaria de avisar que semanalmente eu estou postando novas videoaulas no meu canal no youtube então inscreva-se no meu canal para ficar bem informado se você gostou desse vídeo clique no positivo divulgue nas redes sociais coloque nos favoritos e eu aguardo vocês no próximo vídeo e eu aguardo vocês eu aguardo vocês Abertura